E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um PokéPrice, um programa onde a gente fala por que o preço de uma carta está infinitamente maior do que o seu salário. Hoje o nosso convidado especial é o Sr. Girashi. Começou com o preço ok, todo mundo olhou e falou, putz, 50, 60 conto, esse negócio vai baixar de preço. Só teve lançamento ali durante o Special Event de Campinas, ali no seu pré-release nacional que acaba que é um pouquinho, né, meio que na data de lançamento mesmo. Porém na terceira sexta-feira desse lançamento teríamos o International da Oceania, que seria o primeiro grande torneio. Oi, Kira. Eu tô gravando. Você quer, carinho? Vai deixar eu gravar? Mas vamos começar pelos básicos, certo? O Girashi é uma carta da última coleção, só em Lua 9, União de Aliados. Ele é um Pokémon metálico e basicamente um Pokémon habilidade, tá? A habilidade dele fala que você pode olhar as cinco primeiras cartas do seu baralho, pegar uma carta do tipo treinador que você encontra lá, colocar na sua mão e depois esse Pokémon dorme. Você vai devolver as outras cartas pro deck, embaralhar, beleza, deixa lá e o Girashi dormiu. Não seria uma coisa muito interessante porque você não consegue recuá-lo, né, porque por mais que ele não tenha custo de recuo, você faça alguma coisa ali que o custo de recuo dele fique gratuito. Um Pokémon dormindo, né, não pode recuar pelas regras básicas do jogo. E você não vai jogar essa moeda logo que ele dorme, é entre os turnos que você joga a moeda. Porém, tem uma carta chamada Skate de Fuga, que foi lançada há um tempinho já, porém ela cai nesse Girashi como se fosse uma luva, né, o nosso Girashi vira um Girashi skatista, um Girashi Charlie Brown, Tony Hawks pra esquerda, enfim, é isso aí. E aí o Skate, além de tirar o único custo de recuo que o Girashi tem, ele fala que se o Pokémon estiver paralisado ou dormindo, você pode recuar. Ele também possui um ataque que é totalmente insignificante, que talvez você esteja vendo isso pela primeira vez, mas é por duas energias ele dá um tapa pra 30 de dano. O Girashi começou no seu preço aí de 50 a 60 reais, como eu disse aqui no início do vídeo, e rapidamente ele triplicou. O que aconteceu no International da Oceania é que a maioria dos decks estava usando ele como forte base de setup. O que o Girashi faz, e há muito tempo já dentro do card game, é um Pokémon que tem uma característica de buscar algum recurso que você quer. Ele é aquele Pokémon bonzinho, o que você deseja, estrela cadente, pá, e alguns Pro Players agradeceram infinitamente ele, porque em situações de jogo sem chance com o que tem em campo e com o que tem na mão, a sua habilidade extra, que não estaria ali, né, normalmente até a coleção passada algo viável, acaba deixando vários combos, várias estratégias viáveis e alguns comebacks também. A grande graça disso daí é que ele é uma rara holográfica. Rara holográfica é algo que diante de uma escada, se falando de colecionadores e jogador casual, você tem uma baita diferença. Uma rara holográfica, ela vale menos do que um Pokémon GX, que é ultra rara, um Pokémon estrela prisma, que é ultra raro, coisas assim. Porém, pra nós, principalmente no nosso loot de booster box brasileira, feita pela Copag, não é muito fácil abrir cartas raras holográficas. A gente sabe que vai abrir umas 2, 3, 4 GX ali, ultra raras na box. Agora, a holográfica a gente sabe que vai abrir entre 5 e 7. Esta coleção, uma das maiores de todos os tempos que o Pokémon CG, recebeu a migração de várias promos japonesas. Quando essas promos japonesas vêm pra nossa coleção, o que acontece com elas? Vem como carta comum? Como carta incomum? Não, elas vêm como raras holográficas. E isso faz com que União de Aliados tenha, se não me engano, 19 cartas raras holográficas. Dessas 19 cartas raras holográficas, por box, você vai tirar ali umas 5, 7, contando ali umas reversa e sorte? Pois é, você vai tirar, de preferência, uma de cada, não vai tirar nenhuma repetida. E isso faz com que em uma booster box você tenha uma chance teórica de 1 pra 3 de abrir um Jirashi. Vamos supor que esteja devidamente dividido. Se você abrir 3 boxes, ali no meio das 20 ultra raras ali, das 20 raras holográficas que você vai tirar, teoricamente deveria ter um Shaimin ali no meio, mas será que vai ter? Qualquer outra carta rara holográfica, pode ser que você tire 10 dela e pode ser que você não tire nenhum Shaimin. Pode ser que aconteça um lado bastante negativo, você tire uma rara holográfica que não joga nada, 10 cópias dela, e você tire um Jirashi ou nenhum Jirashi, também pode acontecer o contrário. Você abrir 10 Jirashas e com o colecionador, alguma carta bem horrível, na sua opinião, que deveria ter saído mais facilmente, não tenha saído nenhum. Isso é extremamente randômico. Algumas pessoas falam que isso é de lote pra lote. Vai acabar que alguns lotes de box, opa, veio mais raras holográficas dessa nesse lote. E nesse outro lote, opa, dessa vez não saiu poucas daqui, o outro veio muito, mas dessa vez saiu muitas dessa outra. E aí, no meio dessa coleção, temos duas raras holográficas jogando muito, Zapdos e Jirashi, e eles acabam configurando o mesmo deck, inclusive. O que que acontece? Se você não é Zoroark, meu amigo, e se você não é um Blasceflon, e olhe lá, cara, na maioria das situações, um Lost Marsh também, você vai acabar precisando de Jirashi. Todos os decks do formato agradeceram muito a presença dessa estrelinha. Então esse rapaz, ele acaba caindo como luva em vários decks. Aí vamos falar de que ele já não sai direito nas boxes pela questão de rara holográfica, muito difícil de achar e tudo mais. Ele acaba que usa três cópias. Quatro cópias. Não é aquela carta estrela prisma, entendeu? Que tipo, uma só, suficiente. Zerou ali o problema. Não é desta forma, entendeu? Como a Hospitalidade da Erika, que tem sido usada uma, duas no deck, olhe lá. Então ele acaba sendo usado de três a quatro. Isso já faz com que os jogadores competitivos saibam que é uma carta que desequilibra torneios e eu preciso comprar as minhas o mais rápido possível. Eu preciso dessas cartas no meu deck. O que vai acontecer com os outros jogadores, vão acabar tendo que trocar ou vender. Não vai ter estoque direito. O pessoal vai sair comprando, vai comprar três, vai comprar quatro. Vou dar um exemplo pra vocês da Playground, que nós fizemos uma live de massive unboxing, abrindo diversas boxes. A Playground já tinha aberto primeiramente 60 boxes. Na live nós abrimos mais 40 boxes. Dentro dessas 100 boxes, nós tiramos 14 girashas. Olhando por um bom lado, de pessoas que estão falando que abriram 6, 10 boxes e não tiraram nenhum, parece ser um lado muito positivo, mas nós abrimos 100 boxes. Mas tem uma carta que a gente tirou só 4 cópias em 100 boxes. A Lola na ITU de fada. É uma das raras holográficas. Sabe o que está acontecendo aqui? Nós abrimos uma quantidade razoável de 14 girashas. Mas claro que depois ainda veio acho que 4 ou 5 girashas reverse holo. Então somou quase 20 girashas no total dessas 100 boxes. Ficou 1 girash a cada 5 boxes na nossa média ali. Mas a Lola na ITU, nós tiramos 4 no total. A holográfica e a reverse holo. Nada impede de que no lugar da Lola na ITU fosse o girash. E aí, meu amigo, teria sido um desastre absurdo. E o pior, todos esses girashas foram vendidos durante o Special Event mais ou menos na média de 50 a 60 reais. E aí, depois de 3 semanas, ele quase triplicou de preço. Então hoje vamos falar do preço do girash. Aqui no Brasilzão, a média e o valor mínimo dele está em torno de 109 reais. A versão promo está girando em torno de 150 a 180 reais. Lá na gringa não muda muito. Os valores estão aí girando entre 30 a 40 dólares do seu regular e da promo. Não tem tanta diferenciação assim de preço. Além de ser uma carta que joga muito ao lado dos hábitos holográficos, que é algo que também é muito interessante, veio como promo de pré-release. O que tornou esse pré-release muito interessante, porque você tinha 75% de chance de se dar bem. Se você abrisse uns hábitos, você estava bem. Um girash estava bem. Um charizard, pelo fato colecionável e também é o melhor charizard de todos os tempos, também estava bem. Agora, se você abrisse a Nidoqueen, paciência, né, meu amigo? Não queria ter sorte no amor e sorte no jogo também, né? Acontece. Então, diante de todos esses fatores, a carta é necessária, precisamos de 3, 4 cópias, ela não sai direito na box. Por quê? Copac tá sacanhando a gente? Não. Tem 19 raras holográficas na coleção. Então, isso torna tudo extremamente mais complicado de você tirar. É uma questão lógica de abrir os boosters, saber a estatística dessa coleção e tudo mais. A coleção é boa? A coleção é boa, porém muitas coisas vão sair promo depois, como o Pikachu Zekron vai acabar aqui. Se essa carta sair de alguma outra forma, vai ficar bom. Nossa, tio Sam, caramba, mano. Então, tô com uma previsão aqui que vai ser boa demais, porque, poxa, na Trovões Perdidos, eu lembro que você passou por um problema ali do Jampluff pro Lost Marcha, também era uma rala holográfica, que não saía nem a pau. E aí, o que aconteceu depois? Lançaram ela como promo de liga, pra facilitar pra todo mundo. Vem com o simbolozinho da liga, Reverse Olo, show de bola. Só vamos esperar. Ah, o Giraxinha vai sair desse jeito também, Pokémon Company não vai fazer isso com a gente. Só que a gente reclamou dessas promos. Muita gente reclamou. A gente não gostou. A gente recebeu o Malamar, recebemos o Magikarga, recebemos o Jampluff, recebemos o Baby Buzz, recebemos algumas coisas interessantes. Mas, em grande parte, elas eram meio... E aí, o pessoal reclamava meio que com razão. E lá no Japão, tem diversas cartas item, apoiador, que estão sendo reprintadas lá, apenas por reprintar, pra aumentar a tiragem dentro do país. E pra nós, isso não estava... não tinha como vir em nenhuma coleção, entendeu? E não vai ser aí daqui como um reprint, é como uma arte alternada. E aí, senhoras e senhores, essas cartas com artes bonitas são as próximas cartas programadas pra serem dadas na Liga. E aí, meus amigos, não temos espaço pro Jirashi. Provavelmente, quando vira só e lua 10, não vai vir uma promo do Jirashi mais. Se voltar a vir promos da coleção, vão vir promos da coleção só e lua 10. Só temos como ter essa carta jogando um pré-release, sendo um sorteado de ter uma das quatro possíveis cartas, ou abrindo ela na Bluster Box, no qual é uma carta que é mais fácil tirar qualquer ultra rara da Bluster Box do que o próprio Jirashi. Eu avisei! Eu avisei! Se olhar nesse vídeo, vocês vão ver coisa falando quem avisa, amigo, é. Compra quando está lançamento, aproveita na Playground, pega aí o cupom de desconto, pá. Aproveita nos pré-lançamentos, vai ficar caro, depois fica caro, a hora de comprar é na semana de lançamento. Confia, confia! Olha aí os vídeos com a bailiche. Hoje em dia, pra você comprar um set de Jirashi, que é mais conhecido como as quatro cartas dele, você tem que, praticamente, se você tem um carro próprio, vai ter que vender o seu carro próprio, baixar pra moto, começar a andar de Uber, alguma coisa assim. Então não é um negócio muito fácil aí de você fazer. No online, não é tão complicado assim. Já uma cartinha, no online é sempre mais tranquilo, ainda mais carta de coleção, acaba que é mais fácil, o pessoal abre mais, então não tem tanto problema assim. Então, pra avisar pra você por que essa carta está tão cara, tem todos esses diversos motivos e todas essas previsões, e não é uma carta que vai parar de jogar. Oi, Kira. High five. Sem high five? High five. Ah! Bom, então, o intuito desse vídeo vai ser basicamente explicar o porquê que a carta está cara. Com todas as previsões, como a gente viu, não deve sair pra onde liga, só vai sair pela booster box mesmo, é muito difícil abrir pela booster box, as outras cartas não valem tanto a pena assim, fica mais por ela, e você não tem um ganho ali. Então, tem que esperar ela saírem naturalmente, e as pessoas que precisarem de Jirashi irem conseguindo. É uma carta versátil, assim como o Mew normalmente é muito versátil, o Jirashi consegue jogar em diversos decks, não importa muito se ele é metálico, ele é uma habilidade, skate de fuga vai continuar jogando, vai continuar sendo bom. Ele tem uma quase counterpart ali, que é o Abisol, que aumenta o custo de recuo de um Pokémon base, tentando parar o jogo do Shining, que custa, sei lá, 5 reais no Abisol, mas não é funcional, o Jirashi acaba que, o Jirashi meu amigo, ele está ensinando a regra básica de recuo para um monte de gente que joga Pokémon CG. Sabe quantas vezes você pode recuar um Pokémon por turno? Uma, uma com aquele custo de recuo que está ali embaixo, o skate, ele entra nessa configuração, ele baixa uma energia ali de custo de recuo de um Pokémon, se o Pokémon tem só um, ele acaba recuando por zero, aquele tipo de recuo você pode fazer só um, mas se alguém mandar recuar, aí você recua. Corda de Fuga, manda recuar, então você recua. Gusma, manda recuar, então você recua. Se tiver alguma habilidade que manda recuar, mandou recuar, então você recua. Mas o recuo do braço mesmo é só com uma energia. Então senhoras e senhores, para você que é aqui inscrito do canal, você que é pai de algum filho mais novo aí, ou colecionador, algum negócio, essa cartinha não está no momento de você trocá-la por pouca coisa, entendeu? Então se você gosta de passar quando a carta está no hype, talvez esteja na hora. Ela vai crescer de preço, eu acho que não, acho que estamos num preço meio está meio, entendeu, tipo estável do Giraxi, eu acho que não deve mudar muito disso não, mas vai ficar custando em torno de uns 100 reais, eu acho que dificilmente teremos essa queda como aconteceu com a Tapu Leilei de hoje, está, sei lá, 35 reais, entendeu? Até menos, dependendo da situação. Não vai ser o caso do Giraxi por enquanto. Senhores, se você é só colecionador, espera, não é o momento de você adquirir essa carta, ela vai continuar cara pra caramba por enquanto. Ela vai baixar, Tio Sam? Vai voltar a custar 50, 60? Ah, queria ser positivo com você, mas eu acho que não. E aí, Tio Sam, Pokémon do CG é um jogo barato mesmo? Bom, senhoras e senhores, espero que você tenha gostado desse Poké Price do Giraxi, tenha entendido um pouco mais de como funciona, quais são os motivos por trás do preço estrondoso dessa carta, beleza? Bom, pra você aproveitar, ainda estamos no finalzinho do Pokémon Day, se você digitar o cupom Pokémon Day no site da Playground, você vai ganhar 10% de desconto. Se é a carta da cara, 10% a menos. Se é a carta da barata, 10% a menos. Aproveite que hoje é o último dia pra você ganhar esse desconto lá no site da Playground, beleza? Playgroundsp.com.br código Pokémon Day. É isso. Para o próximo Poké Price, tô aí aguardando o seu comentário e alguma sugestão pra gente gravar um próximo vídeo. Gostou? Então não esquece de deixar o seu like aí, e se você é novato, se inscreva aqui no canal. Papai, mamãe, toma cuidado, girachinho, troca só por coisas do mesmo valor ou não troca, que nem sempre, trocar 100 reais de valor em carta por uma carta que vale 100 reais tá meio que compensando. Então, pensa bem, antes disso, você tem uma valiosa moeda de troca na mão, beleza? Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço e Brawlfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, hein? Woo! Tchau, tchau.